Volta Volta Que eu perdoo teus caminhos, teus vícios Que eu volto até o início Te carregando mais uma vez De volta do bar Volta Que sem você eu já não posso viver É impossível ter de escolher Entre teu cheiro e nada mais Volta E diz que o nosso amor não é uma mentira E que você ainda precisa Mais uma vez se desculpar Então procurei Nos bares da Aurora me lamentei E confesso que talvez joguei Tuas fotos e discos no mar Então procurei Pelo teu cheiro nas ruas que andei Nos corpos dos homens que amei Tentando 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 Se você vai ter um outro rapaz, volta Eu perdoo, descobri os seus bichos E eu volto até o início Te carregando mais uma vez Se volta do carro, volta